Um abraço do mundo! Mais palmas pra Jesus, o Senhor é digno! Mais palmas pra Jesus, irmãos! Mais palmas, mais palmas pra Jesus, recebeu uma palma pra Jesus. O cérebro nasceu o contrário de glória bem forte. Um, dois, três, inicia! Mais palmas pra Jesus! Amém! Igreja em Cristo Jesus, acerte a paz do Senhor! Livro de Hebreus 11, para a galeria da fé. Que são os heróis do passado. Amém? Mas no dia de hoje, que dia que é hoje mesmo? 17 de julho! 17 de julho de 2022, nas páginas celestiais, o Senhor está registrando os heróis do Evangelho! O Senhor está registrando os heróis do Evangelho! Aleluia, meus irmãos! Porque tem gente que tem tanta facilidade e não vai. E aqui tem irmãos que ficaram oito horas na estrada, Certo há muito tempo, atravessou ponte, rio, Comeu na hora do almoço, tomou nem café, E está aqui dando glória a Deus. Eu estou tremendo isso, viu? E o Senhor, aleluia, vem fazer a notícia desse culto chegar. Em muitos lugares, porque onde chegar a notícia desse culto, É muito lutado para a matéria do satanás! Porque você é um guerreiro, você é uma guerreira, Que nem o maelo de Jesus e do Evangelho da Deus! Porque eu não sabia que era guerreiro, Fala assim, eu nem sabia que era, Você nem sabia, mas você era uma guerra. Abra aqui uma Bíblia no Êxodo. Aleluia! Êxodo! Êxodo! Segundo livro da Bíblia! Aleluia! Vai ser rápido aqui, hein? Vai ser rápido! Isso aqui é só para confirmar o que você já sabe! Aleluia! Isso aqui é só para confirmar o que você já recebeu de Deus! Abra a sua Bíblia aí! Se tiver alguém sem Bíblia do teu lado, Empresta um cantinho assim, para eu lamentar, É um versículo, Êxodo 33, versículo 15, Eu estou igual a uma Valdelei, chorão, misericórdia, Ah, eu não gosto de chorar! Ah, meu Deus do céu! Irmãos, olha, muito, muito lindo isso aqui! Bem-aventurado é você que fez da fraqueza a força Para chegar aqui, irmão, Irmão, onde fica mudado para andar? E vem de longe! Irmão que não tinha dinheiro, Irmão que não tinha dinheiro, E tá aqui hoje! Olha aí! Foi lá! Foi aí! Graças a Deus! O irmão Roberto não consegue parar! Tiaguinho aqui, Que é cheio da virtude! Não consegue pagar! Ninguém consegue pagar! Mas o dono do ouro dá prato! Deus não vai pagar hoje! Deus não vai pagar hoje! É Jesus do 33, versículo 15, Moisés disse, Se a tua presença não for conosco, Não nos faça subir daqui! Será que a gente consegue ler junto Esse versículo? Será que a gente consegue? Se a tua presença não for conosco Não nos faça subir daqui Eu vou contar até três E aí você fala forte Que a dor da coluna vai sair A dor do espirazo vai embora agora, tá? A dor do quadrilho da perna Vai tudo embora Se a tua presença não for conosco Não nos faça subir daqui Quem tá preparado pra falar esse versículo? Vou contar até três Eu vou tirar o microfone Não faz o ganhar de vocês não, pelo amor de Deus Se a tua presença não for conosco Não nos faça subir daqui Um, dois, três Se a tua presença não for conosco Não for subir daqui Pode nos sentar em nome de Jesus Amém, Jesus Por que que Moisés falou isso, hein? Moisés Ele era fruto Da obediência a Deus de alguém Assim como eu sou fruto da obediência de alguém E você que está aí É fruto da obediência de alguém Lá na minha família Minha finada vovó Foi pra igreja Levou meu avô Levou meu pai Meus dez tios Minhas dez tias E os meus sessenta e oito primos Minhas setenta É bisneto meu avô Eu nem sei o que é meu Tem mais de dez ministros Mais de dez missionários Somos frutos de alguém A igreja de sinos de Belém É fruto de um homem Que estava lá na Bahia E que um homem apareceu E chegou lá e de lá Estamos aqui E o povo Jesus Jesus encontrou Jesus Jesus encontrou alguém E se alguém encontrou alguém Ou alguém foi encontrando alguém E alguém foi passando Que Jesus O povo foi pegando O que o nome de Deus Está acontecendo E estamos aqui Que ele está aqui Fala Você é fruto de alguém Amém Moisés era fruto de alguém Quem sabe Quem é o pai na fé Fala amém Amém Fala o nome dele Quem é o pai na fé Abraão Muito bom Abraão não curou ninguém Não curou nenhum cego Não levantou nenhum aleijado Abraão não derrubou Nem um gigante Abraão não abriu o mar Abraão Abraão Fez nada Só uma coisa Obelaciu Aqui está a Elenina Nadine Que é professora Quem mais é professor? Levanta a mão aí Tem alguém professor aí? Só eu e o Elenina Nadine? Olha, dois professores Até ali E olha Na escola Para aprender a ler A gente aprende Usando o alfabeto E na igreja A gente aprende A ser crente Usando O O O O Obedecer Lá é o ABC Aqui é o Obedecer Abraão Obedeceu Deus falou Abraão Larga o teu pai Larga a tua mãe Eles são idólatras Não querem nada comigo Larga essa fazenda Que é de herança Larga seus tios Larga tudo E vai para um lugar Que você não sabe Onde é Acontece que Abraão Com quase Hã? Ivan Ivan Já pensou O país inteiro Chamado Ivan? É Aí Isaac Vai lá Continua obedecendo Tem dois filhos Né Um filho Queria mais Do outro E lutou Por aquilo Recebeu a promessa E Jacózinho Lá falou Olha só Eu creio Nesse chamado Que Deus deu lá Para o meu avô E esse chamado Dele é meu também Você está aqui Porque Você foi chamado Por Deus O chamado De Deus Ele é lindo Não importa Para o que você Vai fazer Mas desde que você faça O que ele determinou Para você fazer Só que Jacó Tinha um nome Meio bem estranho Ladrão Enganador Quando ele Já era rico Ele tinha esposas Ele tinha servos Empregados Filhos Ele veio um anjo Eita Essa palavra aqui Tem tudo a ver Com culto agora Ele veio um anjo Ele encarrou um anjo E falou Eu quero a minha pessoa Espera aí Espera aí O homem já era rico O homem tinha Cabelo Boio Ovelho O camarada Tinha tudo Ele tinha tudo Que um homem Poderia querer Na terra Mas quando ele Viu um anjo Ele entrou E falou Não te larme Enquanto você Da minha pessoa Vem a tarde Vem a tarde Vem a tarde Vem a noite Entra a madrugada Uma hora Duas horas Três horas Seis horas E o anjo Solta Jacó Eu vou te salvar Toma uma espadada Toma uma espadada Nem com a espadada Do anjo Jacó Largou a bênção dele Estou certa Falando com você Quem te chamou Foi Deus Quem tem um compromisso Com você É Deus Quem cometeu Uma nova espada Não celestial Foi o Deus Só não tem Levando o dia A ver o céu E na terra É o anjo Perdeu Jacó Me soltou Já estava Chegando O raiado Do dia E aí o anjo Fala Você não mais Será Jacó Não mais será Aquele que enganou Que passou a perna Lutou com Deus E com os homens E você prevaleceu A partir de anjo Você por ser um campeão O teu nome será Israel A promessa de Deus Foi para Abraão Aquele país Era para se chamar Abraão Abraão Era o pai na fé Ele foi um grande homem Ele quase sacrifica Isaac Por amor a Deus E Isaac Se entregou A Deus Por amor ao pai E ao próprio Deus Mas Jacó Foi mais excelente Que eles dois Aleluia Jacó Passa Para os seus filhos Os filhos dele Se corrompem O Rubem Era o melhorzinho Não deixou matar José Porque os irmãos de José Os filhos de Jacó Queriam matar José Ele era o melhorzinho E engravidou a Nora Para os irmãos Terem uma ideia Queriam matar a Nora Perderam O chamado de Deus O chamado veio para José José foi Desprezado pelos irmãos Caiu no poço Foi levado como escravo Trabalhou como escravo A mulher de Potipar Lentiu contra ele Ele foi lançado Na cadeia Mas a mão de Deus Estava com ele O chamado de Deus Era a vida dele Aonde ele ia Deus honrava ele Quem vai entender Só entende Quem fica firme Na promessa Do Senhor Lá da cadeia Quando ninguém Lembrava dele Deus fala Tira de lá Põe aqui Agora tem faraó Que dá Abraço de Deus E tem José Que está acima De todo mundo José Passa a promessa De Deus Para os seus descendentes E É 400 anos Não é Que Moisés Nasce depois Foi 400 anos Depois José 400 anos 400 anos Depois 430 Misericórdia 430 anos Depois Faraó Está matando Tudo quanto é criança Mata aqui Mata ali Joga no rio E mata O povo escravo Morando Na 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 Os piores lugares Comendo lavagem E aí uma mulher Fala Meu filho Ninguém vai matar Eu sirvo Deus Sou do poderoso Não Não deixando Meu filho Coloca Numa arca Põe dentro do rio E aquele menino O Espírito de Deus Faz a arca Subir rio Acima Não está ali no texto Mas a gente sabe Que rio Para baixo É água suja Quem sabe disso aí Aqui em Pernambuco Também A água A água suja Na nascente Ou depois Que sai da nascente O rio Nasce limpo A filha de faraó Não creio Que ela ia tomar banho Lá na sujeira Ela foi tomar banho Mas para cima Mas perto da nascente A mãe de Moisés Colocou ele no rio E a arquinha lá Em vez de descer Começa a subir E o rio O rio nilo Para quem não sabe É lugar de grandes Clocodilos Grandes feras E o Espírito de Deus Faz a arquinha subir E o crocodilo Não vê Que nem assim É Aí o mal Valdeires É melhor Pra mim Nem o crocodilo Nem uma serpente Nem um bicho Nem um animal Vê uma carinha Suculenta Subir no rio Mas quem é que Vem cá Criança chorando A filha Do homem Mais poderoso Da terra Ah coisa linda Ai que bonito Quero pra mim Vem cá Aqui vai dar de mamar Aí chega A mãe de Moisés Menina esperta Aqui eu vi um monte de menina esperta A menina do caro Ela luta por aí ainda Aquele obreiro lá De cara Levanta a mão aí Olha tua filha É muito esperta Já lembra da Bíblia E outros aqui A menina chega Oh Olha Eu sei de porquê Quem tem leitos pra dar Sei Então vai buscar A menina é boba Grande não pode ser Besta Verdade Não pode Mas corre lá Que Deus Tá fazendo Oh Meu Deus Chega lá Pois não Você tá precisando de alguém Eu tô aqui Toma essa criança Dá de mamar pra mim Até desmamar Até crescer Vem aqui meu filho Oh Deus De Abraão De Isaac De Jacó Ele é filho E é Ó o meu oração Ele é Glória 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 Pois é Cresce Estuda Vira soldado De repente Dentro do coração dele Uma chama Começa a arder É a mesma chama Que estava Dentro do coração Dos irmãos aqui E ele começa A ficar incomodado Porque falaram pra ele Você é hebreu Você é desse povo aí Ó Escravo E ele vem batendo Açoitando Chicotando E chega uma hora Que ele não aguanta mais E vai pra cima Do egípcio E mata o egípcio Porque estava Açoitando o povo de Deus Pronto Não podia fazer isso Ele sai Foge de lá Chega Num lugar longe Que era O trabalhar de Deus Era o agir de Deus O chamado de Deus Não morre O governo de Deus Não morre O projeto de Deus Não fale A promessa do Senhor Não vem com terra E se você não quiser Deus vai levantar Outro Mas não Provação Ele vai levantar Você Aleluia Aleluia Vira um pastorzinho De ovelha Está lá na montanha De repente Ele vê um fogo Num mato Na saça O fogo sobe Mas não queima o mato O fogo arde alto Mas não queima o mato E aí De dentro do fogo Uma voz fala Os erros Dois erros Tira a sandália Dos teus pés Porque o lugar Que você está É salvo Moisés Conheceu A presença De Deus Nesse dia Amém A gente vê o versículo Que falava aqui Senhor Se a tua presença Não for conosco Não nos faça Subir daqui Ali Naquele momento Na saça Deus fala com ele Eu vou usar você Para vencer um país Ninguém Um homem Não vence Uma guerra Não vence Uma nação Não existe Homem poderoso Não foi ano passado Tinha um homem doido Que a polícia toda Estava atrás Em Goiás Ele conseguiu matar Uns cabrinhas lá Fugiu uma semana Duas semanas Pegaram e mataram Não existe homem Nem que o satanás Não corra Que vence o exército Mas se esse homem Tiver o Espírito Santo Do Senhor Não precisa de exército Nem de arma Nem de arma Não precisa de colete A prova de bala Porque o Deus De Abraão De Isaac De Jacó Ele vai Pelejar por você Aleluia Deus vai lá E ensina Moisés Pega o cajal Te olha no chão Pega a serpente Pega pelo rato Põe a mão na manga Aí Vai ficar Vai ficar doente Depois põe de novo A sarai Transforma água e sangue Vai lá Profetiza os piolhos Profetiza a sarai Olha Eu vou com você E o milagre vai acontecer A décima praga Vai ser páscoa Passa sangue Do cordeiro Aí O sangue do cordeiro Tem poder Aleluia Passa sangue Nas portas Quando o anjo da morte Vim Páscoa Páscoa quer dizer Pular por cima da marca Não vai acontecer Nada com ninguém Que crê em mim Não vai acontecer Nada com ninguém Com quem Obedece ao Senhor E o povo de Deus Começou a crer Começou a ver os sinais E a fé deles aumentaram E eles esperaram O Senhor O anjo da morte Acabou com o Egito E aí Faró Que no querer libertar O povo de Deus Fala pra Moisés Fruto Da oração De muita gente Ó Pega esses povos Some daqui Toma ouro Toma prata O que vocês quiserem Vai embora Moisés Pega o povo Pega o deserto E vem homens Vem jovens Mas vem anciãos Idosos Vem pessoas Fracas Doentes Mal alimentadas E estão andando no deserto De repente no meio do deserto A lua Durante a noite Moisés percebe Uma coluna de fogo Poderosa Aquela coluna de fogo Esquentava E também mostrava E também mostrava a direção E aquela coluna de fogo Era Era a presença A presença Pega espada O povo de Deus O povo de Deus A presença do Senhor Desce no céu E não E não E ainda mostrava Nay E não E não Boa Moisés When Moisés Para Enfrente A água do mar e aí, é o mar na frente a presença de Deus e o exército inimigo a presença de Deus estava nas horas mais difíceis quem precisa de um milagre fale amém a presença de Deus está aí se não tiver, não tem problema que antes de você ir embora você vai transbordar da presença do Senhor você pode estar cansado com dor, você pode estar do jeito que você for pior que o povo do Egito você não está, você está melhor não é Deus e a presença de Deus vai te fazer algo na tua vida Deus fala, toca aí nessa água tá, tu, o mar se abre o povo passa vem todo mundo, os meninos as crianças, os homens, as velhinhas os velhinhos, bem devagarinho vem todo mundo, as mulheres com crianças a presença de colo uns rato, todos devagar mas no topo estava todo mundo devagar quando chega do outro lado a presença de Deus sai da frente do faraó quem não tem Deus não percebe o trabalhar do Senhor entendeu? que fúria é Deus para quem é crente um problema que acontece um problema que acontece para quem é crente é Deus trabalhando algo que não dá certo para quem é crente é o Senhor trabalhando quem é crente? quem é crente? um plato com o cara e suculenta é motivo para dar glórias a Deus mas quem é crente? uma vez só na farinha seca é motivo para dar glórias a Deus passou o povo a presença de Deus sai faraó cego de raiva cego de ódio ódio não é de Deus raiva não é de Deus querer destruir não é de Deus quem tem raiva não mata coisa nenhuma morre também vai morrer tira essa raiva da tua vida esquece o passado esquece a confusão libera perdão pelo amor de Deus pelo amor das nossas divinas assim como nós somos treinados libera perdão que você vai viver se não libera perdão tu vai morrer faraó não entrou não eu vou morar eu quero morar eles vão morrer coitado acreditou na mentira do diabo entrou quem é que está segurando a água fala aí a presença de Deus a presença de Deus já é boa para quem é crente viu é a presença de Deus acompanha quem crê o povo de Deus passou pela água a presença de Deus passou pela água o povo de Deus já estava do outro lado a presença de Deus estava do outro lado faraó é seu Deus e morreram 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 aí irmãos moisés acontecem muitas coisas o povo o povo atrapalhado estou com fome quero comer estou com fome aí Deus manda maná é joelho de maná que maná eu quero é carne Deus manda codonio olha os bebezinhos choram tem uns cantos chorando aqui é quem é que está reclamando da vida aí irmão não perca o tempo reclamando não pelo amor de Deus uma festa dessa gente quando é que vai ter outro culto desse aqui pelo amor de Deus quando é que vai ter alguma maravilha dessa aqui de noite quando era? oh meu irmão quando tinha de longe você está reclamando do hoje eu quero amar é misericórdia é misericórdia e Deus dando tudo você está vivo aqui porque Deus te conservou tudo morrer porque Deus te ama tudo morrer porque Deus tem plano com você você está aqui porque Deus te ama tudo morrer porque Deus tem plano com você e você está reclamando a bênção pelo amor de Deus glória glória mas é, é o seguinte Deus fala com ele a presença de Deus fala com ele sobe o monte aí porque eu vou te dar a lei do meu povo eu vou dar a lei do meu povo pra você mas é que sobe fica, eita Deus está falando de tempo ainda eu não planejei nada não é coisa de Deus aí e Moisés sobe um dia, uma semana, dez dias vinte dias e nada de descer vinte e cinco dias, trinta dias o povo se endemonia lá ah Moisés não revelou não pelo amor de Deus o homem não folga mais que história é essa todo mundo dá o soro aqui pega o brinco pega tudo que é ouro vamos derreter aí e vamos fazer o Deus pra nós irmão quem serve o Todo-Poderoso não pode confiar em porcariazinha que ladrão mete a mão e rouba não quem serve o Deus Todo-Poderoso não pode confiar em coisinha que pega fogo que enferruja coisinha que vem um bichinho chamando o traço da varela mete o dentinho e acaba com tudo confia em Deus que ninguém põe a mão mas que é o Senhor que o meu Deus é o Senhor é o Senhor é o Senhor é o Senhor confia em Ele que ele tudo fará por você Moisés volta quando Moisés volta está tudo endemoniado uns pelado outros bêbado se rasgando se queimando adorando um piseu de ouro Moisés pede a paciência joga as tábuas dos dez mandanãs que ele pegou lá de cima do monte joga no chão queima tudo e aí quem tiver com a Bíblia aberta êxodo 33 a gente lê o versículo 15 não foi? no versículo 1 Deus fala que não vai mais com o povo entende? olha aqui versículo 1 disse mais o Senhor a Moisés vai sobe daqui tu e o povo que fizeres subir da terra do Egito pra terra que eu jurei pra quem? Abraão tá escrito aqui Deus não jurou pra Abraão que ia levar o povo pra terra prometida? então por amor de quem já até morreu Deus não vai falar com você por amor alguém que foi antes de mim antes de você Deus não vai falar com você viu meu irmão querido por amor alguém bem crente bem fiel que calajou o joelho que chorou muitas lágrimas ao travesseiro na beira da cama Deus não vai deixar de te abençoar eu quero dizer entenda isso então olha o que Deus está falando vai sobe tu e esse povo que fez sair do Egito pra terra que eu jurei lá pra Abraão jurei pra Isaac jurei pra Isaac que a tua semente eu daria Deus é a hora Deus é de palavra amém ele prometeu ele prometeu e olha o que ele fala presta atenção aqui eu vou enviar um anjo adiante de você vou lançar os canaleus fora os amorreus os eteus os ferezeus os eveus os jebuceus e vocês vão entrar pra essa terra que manda leite e mel porque eu não subirei no meio de vocês porque vocês são um povo obstinado para que eu não consuma vocês no caminho peraí quem quer ter casa boa levanta a mão casona boa só dá escritura levanta a mão pouca gente povo aqui vai morar no deserto eu quero eu quero uma casona bem grandona com vários quartos quando vocês forem lá pra minha casa vai ter um quarto pra cada um um banheiro em cada quarto e vai ter tudo do mundo melhor suco de uva natural pra todo mundo e cuscuz eu nunca comi tanto cuscuz na vida Deus é boa demais Deus tá falando aqui que todo sonho deles o sonho daquele povo é entrar na terra que manda leite Deus falou eu vou realizar meus sonhos eu vou realizar meus sonhos e a pessoa que eu falar pra você eu vou realizar teu sonho que coisa é essa gente Deus olhou nos olhos de Moisés e falou Moisés vai com o povo eu vou não longe o satanás não vai tocar em vocês não vai tocar em vocês vocês vão entrar lá eu vou dar tudo que vocês querem só eu que não vou com vocês olha só eu que não vou com vocês porque vocês são obstinados Deus ensina coisa boa vocês são determinados a pegar o ruim obstinado quer dizer determinado decisivo a fazer alguma coisa Deus mostrava o bom eles agarraram o ruim amém e ouvindo o povo essa má notícia ó Deus falou que ia realizar o sonho isso é boa notícia ou ruim? ruim notícia é boa se Deus fosse junto mas como ele não vai junto é o que? uma má notícia tem gente que tá alegre porque tá trabalhando mas tá longe da presença de Deus tem gente que tá alegre porque tem casinha tá tudo bonitinho filho, papai, mamãe tudo certinho roupinha, sapatinho tudo gostosinho mas tá sem a presença de Deus meu amigo você não pode se alegrar porque o teu cartão tá pago você não pode se alegrar porque tá tudo certo as coisas da terra tá certo mas as do céu como é que tá? é verdade fica triste você que faz tempo que não fala em língua pelo Espírito Santo fica triste você que faz tempo que o Deus todo podemos não dar um salto pra você fica triste você que não sente ora é o filho da graça do Senhor você é a presença de Deus Deus tá cuidando de você Deus pôs um anjo é alguma coisa pra te proteger mas a presença do Senhor não tá com você essa má notícia entristeceram-se e nenhum deles foi sobre si os seus atavios porque o Senhor tinha dito a Moisés diga pros filhos de Israel que eles são destinados determinados e se um momento eu subir no meio deles vou consumir eles porém agora tira de ti os teus atavios para que eu saiba o que te hei de fazer então os filhos de Israel se despojaram-se tiraram as suas vestes belas ao pé do monte Orem e tomou Moisés a tenda estendeu para si fora do arraial desviada longe do arraial chamou-lhe a tenda da congregação e aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saia para a tenda da congregação que estava fora do arraial a tenda ficava sempre dentro do arraial dentro do lugar onde eles estavam mas Deus ficou tão triste tão triste com eles eu vou dar tudo o que vocês querem mas eu não estou mais com vocês eu não vou andar mais com vocês o povo entendeu porque para servir a Deus tem que ser inteligente tem que não pode ser tapado não pode ser mente fechada o povo falou o que? sem Deus o negócio está ruim o exército chegou a tenda a mão a tenda fora da arraial e todo mundo um a um ia lá orar e se humilhar na presença de Deus e aconteceu que saindo Moisés da tenda todo o povo se levantava e cada um ficava em pé a porta da sua tenda e olhava para Moisés pelas costas até entrar na tenda e aconteceu que entrando Moisés na tenda descia a coluna de novo e punha-se a porta da tenda e o Senhor falava para Moisés a presença de Deus estava fora do arraial mas ainda estava ali perto a presença de Deus estava ali perto e todos conseguiam ver o fogo de Deus descer na tenda e Deus falava com Moisés e vendo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda todo o povo se levantava inclinava cada um à sua porta da tenda e falava o Senhor com Moisés face a face como qualquer fala com seu amigo depois tornava o arraial mas o moço Josué filho de nuvem seu servidor nunca se apartava do meio da tenda Deus escolhe as pessoas não é à toa não viu irmão Moisés não entrou na terra prometida e Deus fez entrar Josué obediente firme o mestinado para o lado de Deus cheio de fé para o lado de Deus cheio de apetite para as coisas do Senhor o chefão entrava na tenda e saia ele entrava na tenda mas ficava ali do lado onde trouxe descia o resumo é numa dessas conversas com Deus Moisés fala se a tua presença não for conosco nós vamos ficar aqui no deserto porque aqui a gente ainda está vendo o fogo do Senhor descer quem está entendendo aí o mensagem de Deus toma a chave da mansão mas Deus não está lá tu pega toma a chave da Ferrari amarela vermelha não é que você quer toma mas Deus não está lá tu pega toma esse emprego super emprego mas esse emprego vai te tirar da piscina a transversão de Deus aí eu já começo a ficar em crédito aí eu já vi o Tomé o Inces fala eu não vou para a terra que manda leite e mel porque ela pode mandar leite ela pode mandar mel ela pode ter a maior paz do mundo todo mundo pode ser milionário lá mas se o Senhor não estiver lá eu vou ficar aqui nesse desastre irmão coisa mais linda do mundo é quando um crente mexe com o coração de Deus a coisa mais linda é quando os crentes movem o coração do Pai e eles moveram o coração do Pai e Deus dá novas tábuas dos dez mandamentos Deus faz um novo pacto com eles e eles recebem a promessa da mansão com a chave escritura e Deus junto eles recebem tudo o que eles queriam e Deus junto com eles o tempo passa e eles voltam a esquecer de Deus mas Deus não esquece do povo dele porque Deus tinha feito um novo pacto o primeiro pacto as primeiras dez mandamentos foi quebrado o segundo não foi quebrado o primeiro pacto foi de Adão o segundo é de Jesus Cristo ele veio se pescar habitou entre nós no evangelho de João 14 ele disse não se turbe os vossos corações crede em Deus crede também em mim porque na casa do meu pai há muitas moradas se não fosse assim eu não falaria eu vou para que aonde eu estiver eu os creixar em vocês também mas eu não vos deixarei alfão este ano que arei o Espírito Santo é do nosso na mão eu vou estar entre vós a minha presença estar entre vós e o que é isso nessa presença fique em pé em Deus aleluia olha Deus já falou quem entendeu o que o Espírito Santo falou com você meu filho não vai pela cara de ninguém não não vai pelas atitudes de ninguém não não é pelo que os outros estão falando não 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 é pelo que o Espírito Santo tem que fazer olha se o Espírito Santo não falou faz igual Moisés vai lá onde é a presença de Deus para você aonde é que Deus fala para você como é que Deus toca em teu coração cada pessoa tem um jeito um sente um fogo na orelha outro sente um arrepio alguém vai e dorme e o Senhor fala com ele lembra de onde caíram volta a prática das primeiras obras e seja cheio da presença poderosa de Deus nós vamos orar agora e nessa oração se entrega para Deus peça perdão ao Senhor se humilhe ao Senhor peça tom peça força peça coragem você já moveu com o coração de Deus irmão o que você fez de estar aqui hoje não foi pouca coisa foi coisa grande irmão fica alegre só de estar aqui porque olha foi coisa gigantesca você está na página espiritual dos heróis da fé que não é qualquer obra que venda não não é qualquer livraria que vai vender é a nova livraria dos outros céus que sofre ou tiver fome quando chega lá aleluia Deus vai falar vem aqui João vem cá Maria lembra aquele dia que dia mesmo? 16 né? 16 de julho eu mudei a tua história eu mudei a sua serpensa você era o Jacó agora você é o Israel de Deus você era um fracassado uma derretada satanásia na tua cara mas a partir de hoje palavra profética você é campeão de Deus campeão de Deus as bênçãos de Deus ter o nome 28 recaem sobre a sua vida nunca mais estará embaixo só estará em cima não será que eu lhe será a cabeça os seus inimigos vão encontrar você por um caminho mas eles vão fugir desesperados por sítica de luz porque a presença de Deus amém amém creche os seus olhos vai dando glória a Deus até quem está desviado vai dando glória a todos até quem está afastado vai dominar glória a Deus até quem não quer dar glória a Deus até quem está fraco dar glória a Deus até quem está cansado dar glória a Deus até quem está com dor e perduramos a Deus aleluia Jesus se vem na vida e na sala e teremos a voz para declarar a sua bênção sobre a sua alma e a sua voz sobre a sua mulher e a sua milagre e sobre a sua vida que Deus dá a sua conta para a incredulidade até no sangue agora o nome de Jesus vai descansar agora o nome de Jesus não tem o que eu vou explicado é que hoje adquirir hoje proitar né ah e E quem que assaia em nome de Jesus, que salve, que eu peguei no autoridade, no nome de Jesus, que salve no caminho do mal, recebe pela lei, por uma hora, é agora, que Jesus traz o leito da vida, que Jesus traz o leito de lágrimas, Jesus, que salve ali no pé, que o Senhor nós temos de lhe, o cabelo do mundo, Amém. 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 Só que olha a pessoa do lavabo, hein? Que isso? Olha pra mim, ali, olha Mais um minuto Um minuto Respira aí Que Jesus maravilhoso é esse? Mato, com tanta alegria aqui Que quando fica lá, eu fico até pouco Misericórdia Que que é isso, Senhor? A nuvem da glória de Deus O Senhor, Senhor Só que eu creio que Deus Pessoal Operou milagre Então um minuto de glória a Deus Espumado com aleluia Espumado com alças a Deus Você vai falar que ele é lindo Que ele é maravilhoso Você vai adorar de todo jeito Eu vou contando até três, hein? Todo mundo A moça de cruz da rosa aí, ó Na glória de Deus Que a vitória do Senhor Na tua vida, tá? Ele glorificado, Senhor Vai te honrar Deus vai te abençoar Um, dois, três Que ele é muito caro Que eu creio que Deus Outra E assim, a verdade sempre No dom, a verdade é só Na verdade a samba Quando não te levar Colança os Deus wanna mais Faz mais, Deus Capitão Cansar C 관 Vinicam A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL